Nós vamos continuar a leitura do livro Pecados Intocáveis, capítulo 3, parte 2, a malignidade do pecado. Como a notícia ruim fica pior? Até aqui vimos o efeito do pecado em nossa vida, observamos sua direção maligna em nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. No entanto, a questão mais importante é como o nosso pecado atinge o coração de Deus. Alguém descreveu o pecado como traição cósmica. Se a descrição parece exagero, saiba que na Bíblia a palavra transgressão, como usada em Levítico 16, 21, por exemplo, tem o sentido verdadeiro de rebeldia contra a autoridade de Deus. Quando guardo o ressentimento de alguém, em vez de perdoar de todo o coração, estou me rebelando contra Deus. Em Isaías, capítulo 6, verso 1 a 8, o profeta recebe uma visão de Deus em sua majestade absoluta. Ele ouve os seres angelicais exclamando, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Verso 3 Qualquer judeu entenderia que as três repetições da palavra santo exprimem o maior grau possível de santidade. Ou seja, Deus é infinitamente santo. Mas o que isso significa? Certamente fala de sua pureza moral e absoluta. Contudo, significa muito mais do que isso. Primeiro, o termo santo, quando usado em relação a Deus, refere-se à sua infinita e transcendente majestade. Fala de seu reinado absoluto sobre toda a criação. Assim, quando pecamos, quando infrigimos de algum modo a lei de Deus, por menor que seja a infração, seja aos nossos olhos, por menor que a infração seja aos nossos olhos, estamos nos rebelando contra a autoridade soberana e a majestade transcendente de Deus. Falando francamente, nosso pecado é um ataque à majestade e ao governo soberano de Deus. É, sim, uma traição cósmica. Continuemos com as más notícias. Você se lembra do adultério de Davi com Bate-seba e de como o rei tramou a morte do marido dela, Urias, para encobrir o caso? Em palavras brandas, Deus ficou chateado e mandou o profeta Natan confrontar Davi a respeito de seu pecado. Leia o que Natan disse. Por que desprezaste a palavra do Senhor fazendo mal aos seus olhos? Tu matastes a espada, Urias, o Eteu, e tomaste para ti a sua esposa. Sim, tu o mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o Eteu. Segundo a Samuel, capítulo 12, verso 9 ao 10, grifo do autor. Observe o uso da palavra desprezaste nos versículos 9 e 10. No primeiro, Davi despreza a palavra, a lei do Senhor. No segundo, Deus, falando por meio do profeta Natan, o acusa. Você me desprezou. Bom, é fácil vermos o pecado de Davi como algo horroroso e deixarmos de aplicar as palavras de Natan a nós mesmos. No entanto, como já vimos, todo pecado, seja grande ou pequeno aos nossos olhos, é cometido contra Deus. Portanto, quando mergulho em qualquer pecado que considero aceitável, não estou desprezando somente a lei de Deus. Estou desprezando também o próprio Deus. Pense nisso da próxima vez que for abrir a boca para criticar ou massacrar alguém. Entendeu agora por que eu disse que a nossa descrição de pecado iria piorar? E vem mais pela frente. As notícias ruins continuam. Ao expor o pecado em nossos relacionamentos, conforme Efésios 4, 25 a 32, Paulo é claro. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual foste selados para o dia da redenção. Quando entendemos que o nosso pecado é rebeldia contra a autoridade soberana de Deus e menosprezo à sua lei e à sua pessoa, reconhecemos que o Senhor tem direito de governar e julgar. No entanto, quando reconhecemos que o nosso pecado ofende o Espírito Santo, ou seja, ofende a Deus, reconhecemos que Deus é nosso Redentor e Pai. Nosso pecado magoa nosso Pai Celeste. Quer sejamos grosseiros com alguém, quer recusemos perdão a quem nos ofendeu, estamos magoando o coração do Pai. Além de magoarmos nosso Pai Celeste com o nosso pecado, também abusamos de sua graça. Paulo afirmou que Deus nos perdoa segundo a riqueza de sua graça. Efésios 1, 7 Isso é uma verdade bendita, mas o pecado, na sutileza de sua enganação, cochicha em nossos ouvidos de que as palavras grosseiras e os ressentimentos não importam, pois Deus já os perdoou. Perdão, no entanto, não significa fazer vista grossa ou tolerar o pecado. Deus nunca faz isso. Pelo contrário, Deus sempre julga o pecado. Mas, em nosso caso, ou seja, de quem confia em Jesus como Salvador, Deus julgou nosso pecado na pessoa de seu Filho. Como o profeta Isaías escreveu, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre Ele. Isaías 53, 6 Deveríamos abusar da graça de Deus e, assim, tolerar em nossa vida o pecado que pregou Cristo na cruz? Observe bem que cada um de nossos pensamentos, palavras e atitudes é realizado na presença de Deus. Davi escreveu, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. Salmo 139, versos de 1 a 4 Deus conhece cada um de nossos pensamentos. Ele ouve nossas palavras antes mesmo que as pronunciemos e vê tudo o que fazemos. Até mesmo nossos motivos Ele examina. Pois Paulo escreveu que, quando o Senhor voltar, Ele manifestará os motivos dos corações. 1 Coríntios 4, 5 Isso significa que toda a nossa rebeldia, todo o nosso desprezo por Deus e sua lei, toda a mágoa que causamos ao Espírito Santo, todo o nosso pouco caso com a graça divina e todo o nosso pecado, acontecem abertamente na presença de Deus. É como se estivéssemos encenando o nosso pecado diante de Deus, enquanto Ele assiste tudo do seu trono real. Fiz referência ao livro de Ralph Wehnen, The Symphonies of Sin, A Pecaminosidade do Pecado, o título parece pleonasmo, repetição desnecessária, mas, na verdade, a intenção de Wehnen com isso era propor esta ideia. Assim como Deus é santo, todo santo, somente santo, completamente santo e sempre santo, o pecado é pecador, todo pecador, somente pecador e sempre pecador. Não importa se nosso pecado é escandaloso ou intocável, todo nosso pecado é pecador, somente pecador e totalmente pecador. Se é pequeno ou grande aos nossos olhos, é hediondo aos olhos de Deus. Deus perdoa nosso pecado porque Cristo derramou seu sangue, mas Ele não o tolera. Pelo contrário, cada pecado que cometemos, até o mais sutil, aquele em que nem pensamos, foi colocado sobre Jesus quando Ele recebeu o castigo de Deus em nosso lugar. E aqui reside a malignidade do pecado. Cristo sofreu por causa de nossos pecados. Essa é, então, a má notícia sobre o nosso pecado. E como você viu, Ele é muito, muito ruim mesmo. Qual a sua reação diante disso? É redirecionar essa notícia para as pessoas que você julga que são pecadoras? É pensar em como seria bom que determinada pessoa lesse esse capítulo? Ou essa seria a visão de nosso pecado? Ou essa seria? Ou essa visão de nosso pecado faz com que você queira cair de joelhos perante Deus em arrependimento e contrição pelos pecados que tem tolerado em sua vida? Se essa última atitude é o seu desejo, então você está pronto para a boa notícia. E ela é muito, muito boa mesmo. E assim nós concluímos a segunda parte do capítulo 3. E eu torno aqui a pergunta, as últimas perguntas do autor. Diante de tudo isso que nós temos visto, qual a nossa reação? Falar que o nosso irmão que deveria ler isso, ou que nós caiamos de joelho em arrependimento e contrição diante do Senhor pelos pecados que nós temos tolerado em nossas vidas? Que Deus nos ajude a não sermos indiferentes a todas essas questões e a questão do pecado.